Música Rapaz, eu tô vendo aqui, Josh É o que você me fala aqui, o candango, né? Esse é o Jeep Candango Esse tá bonitinho, né? É, mas esse tá precisando de uma restauração Funciona? Tá funcionando, a mecânica dele funciona A campanha pela modernização da lavoura Encontrou neste carro versátil Um ajudante que não se pode comparar Música Aí pessoal ligado no canal Vamos conhecer hoje a Corujinha É uma Kombi do ano de 1963 Do meu amigo Zezito Música Eu vou aqui dar uma voltinha em torno do Zé do Caixão, que é um carro da Volks, fabricado em 69. Esse aqui está em fase de restauração. Olha o motor! Que som bonito, hein? Pode ligar? Pode ligar. Olha, pessoal, para a gente descobrir as coisas tem que andar, né? Está aqui uma Kombi da Varg, toda depenada. Olha só, serviu a Varg, hein? Está aqui no Belo Aurora, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Todo mundo está achando que isso aqui é uma Kombi. Isso é um banheiro, é verdade? Isso aqui é um banheiro. Vou entrar aqui o banheiro. A parede aqui é uma Kombi. É como se estivesse dentro da Kombi aí, o limpador de para-brisa, né? Aí atrás tem um painel que foi o meu filho que bolou aí. O painel dos Beatles aqui, ó. Quer dizer... Olha, gente, olha aqui o marcador de velocidade. Cadê o de combustível? É aqui. Esse é o de combustível. O rádio, parece que é rádio da época da Kombi. É, exato. Aqui é a pia. Olha o espelhinho retrovisor aqui em cima, ó. Gente, ficou um banheiro e tanto, hein? Aí, pessoal do canal, estou encontrando aqui, olha, na Cidade Alta, uma mosca branca, né? Meia a zero. Meia a zero. Meia a zero. Olha que coisa linda. Deixa eu registrar para o pessoal aqui, olha. Eu vejo esse caminhão sempre circulando por aí, mas hoje dei uma sorte. Estou indo aqui na casa da minha irmã e encontro esse caminhão. E ele parece que faz carreto, né? O senhor está com ele há quanto tempo? Ah, já deve ter uns 29 anos, mais ou menos. Você parece alguém querendo dar 50 mil, o senhor vende ou não vende? Ah, eu não sei. Já está muito tempo aqui, né? Ô, Valto, parabéns, viu? Ah. Tem que conservar, que isso aí é uma relíquia. É. São 60 anos de existência que tem esse caminhão. Olha que fusquinha lindo. Que fusquinha maravilhoso aqui no aeroporto. Esse é um dos antigos, hein? Bastante incrementado. Lindo, lindo, lindo. Tem até persiana. participando aqui no aeroporto. Vamos. vidare Buda, foi Boris Yeah ISE, essa aí, 66. É toda original? É toda original. Na verdade, esse conceito da época era Aila... Um mini ônibus, né? É, é o que é a van hoje. E ela tinha várias finalidades, né? Ela podia ser... Ali tem uma combizinha pequenininha, que é o retrato dessa aqui, né? É. Olha aqui. Ela podia ser um veículo de transporte, de carga, de pessoas, de... Velocímetro, o volante dela é original. Original, é. Tudo aí tá original. Os bancos, vamos ver aqui por dentro como é que é a conga, olha. É uma van, né? Dos anos 60. É. Não existia van no Brasil naquela época? Foi um projeto que deu muito certo no mundo inteiro, né? Uhum. Olha só que relíquia. Esse era o Fusquinha do Canal 10 da TV Industrial. Tá aqui até hoje na casa do Tião. Ele comprou. Olha só que maravilha. Aqui dentro, olha só. Tudo amarelo, né? Que era a cor da TV, né? A marca era amarela. Muito legal esse Fusquinha. Olha o Fusquinha, Tião. Olha o Fusquinha, Tião. Fusquinha daí. Ei, Tião. Oi. Olha o Fuca. Olha o Fuca, Tião. Olha como é que pega aí. 10 dias. 10 dias. 10 dias. 10 dias. Que isso? 10 dias. Você ligou e pegou. Você não morre, não. Deixa eu ver o motor desse carro. Olha que legal. Que legal, hein? Agora você conserva bem, né? Esse Fusquinha até hoje. Quantos anos tem esse Fusquinha? E dia 67. Setinha... A TV... A TV... A TV... A TV... A TV... Amém. Eu estou aqui a exatos 5 metros do Fusca do Itamar, né? Agora, o carro mais vendido em todo o mundo volta a ser fabricado no país, a pedido do próprio presidente Itamar Franco. E foi no estilo Juscelino que o presidente entrou na linha de produção, sentado no banco de trás de um modelo conversível. Em seguida, entregou a chave de um Fusca a um funcionário premiado num sorteio. E descerrou a placa comemorativa de relançamento do carro. Aqui que está o Fusca, ó. Estou aqui no memorial Itamar Franco. E a gente está registrando aqui o fusquinha dele que está lá dentro. É isso aí, pessoal. Esse é o Fusquinha do Itamar. O Fusca 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 do Itamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá? Vamos ver se ela pega, né? É, Paulinha? Tá em cima, hein? Pegou. Aí fica até a Lepa aqui perto. Vamos dar uma estigadinha. É Rock'n'Roll isso? Rock'n'Roll! É Rock'n'Roll! É Rock'n'Roll! Pneu calibradinho, direitinho. Ela aguenta puxada, hein? Aí, né? Não, depois você põe lá na BR, lá e solta a roda livre. Nossa Senhora, aí não tem igual, não. Aí, estão cortando até a carro nova. Nossa, que esticada, hein? Aquelas reduzidas do passado. Você cortou até um carro importado ali. Sempre tá maldoso, hein? Tá maldoso, Léo. Aí, que beleza. Meu moleque mais novo fala que eu sou mascarado pra dirigir ela. Mas é o jeito que tem que ser. Tem uns que chegam aqui e quebram a lavanca. Ele fica nervoso e quebra a lavanca. E é tudo difícil, né, cara? É, tudo mais difícil. Hoje, a internet melhorou muito, né, Léo? Você sempre compra, né? Ah, eu... Nesse ponto de carro antigo, eu tô sempre carimbando alguma coisinha, né? Igual, eu tenho lanterna. Reserva pra ela até a traseira. Eu tenho lâmpada. São anos, né? 60, é um monte. Tem que ter, né? É, eu procuro manter a originalidade, né. Que é ó... Porque o valor do trem tá na originalidade. Pessoal, lá tem um morrão pra subir aqui, hein. É, vão subir o morrão? .Vamos tentar. Vamo tentar essa birra. .Vamos tentar essa birra. .Vamos tentar essa birra. .Vamos tentar essa birra. Transcrição e Legendas Pedro Negri